Olá, turminha! Uma ótima terça-feira para todos vocês. Bem-vindo à aula de gramática no conteúdo Flexões do Substantivo. E quem vos fala é o professor Wilco Segundin, do turno integral. Flexões do Substantivo. Flexão do gênero. Vamos ler esse texto a seguir. O Lobo e a Cabra. É uma fábula de Exúlio. Um lobo viu uma cabra pastando em cima de um rocheiro escarpado. E como não tinha condições de subir até lá, resolveu convencer a cabra a vir mais para baixo. Minha senhora, que perigo! Disse ele numa voz amistosa. Não seja intrudente. Desça daí. Aqui embaixo está cheio de comida. Uma comida muito mais gostosa. Mas a cabra conhecia os truques do esperto lobo. Para o senhor, tanto faz se a régua que eu como é boa ou ruim. O que o senhor quer é me comer. Moral da história. Cuidado quando um inimigo dá um selho amigo. Muito legal a história. Vamos observar as palavras. O lobo, a loba. O bode, a cabra. Viu a diferença? O lobo, a loba. Então, um é masculino e o outro é feminino. O bode, masculino. Olha o artigo aqui. Então, é masculino. A cabra. Artigo, feminino. Então, a cabra. Então, vamos falar de gênero. O gênero são, antes de palavras, né, que colocamos os artigos. Os masculinos são, a, os, um, uns. No feminino, colocamos os artigos. A, as. Uma, um, mas. Esse é o gênero masculino e feminino. No caso aqui, ó. Qual garoto? A garota. Um gato. Uns livros. A cabra. As cabras. Uma casa. Umas meninas. Entendeu? Então, aqui está o gênero masculino e feminino. O substitutivo pode apresentar-se nas formas masculina e feminina. Vejamos aqui alguns exemplos. Pau. Mãe. Galo. Galinha. Pavão. Pavoa. Temos aqui o outro aqui, chamado aqui, ó. Padrinho. Madrinha. Ator. É atriz. Não é atora, tá? Ator. É atriz. É atriz. Ok? Poeta. Poetiza. Certo? Macho. Fêmea. Leão. Leoa. E assim, outros substantivos. Certo? A mudança da forma masculina para a forma feminina chama-se flexão de gênero. A maioria dos substantivos é biforme, que é isso, tipo, pelo amor de Deus, é que apresenta uma forma masculina e a outra feminina. Bi. Dois. Ok? Biforme. São duas formas, masculina e feminina. No entanto, há alguns nomes que não admitem variação. Quer dizer, não tem essa variação de masculina e feminina. Então, esses substantivos são chamados de uniformes. Ok? Os substantivos epicênios têm apenas uma forma e designam algumas espécies de animais. Para determinar o gênero a que se referem, são acompanhados das palavras macho ou fêmea. Exemplo. Corvo macho, corvo fêmea, capivara macho, capivara fêmea e assim sucessivamente. Os substantivos sobrecomuns designam apenas um gênero e ele é referente a masculino ou feminino. Exemplo. A criança, o neném, a vítima, a testemunha. Ok? Ele é direcionado a um tipo de gênero. Ou é masculino ou é feminino. Ok? Os substantivos, ó, comuns de dois gêneros ou comum de dois. O que é isso? Eles são designados para os dois gêneros, mas o gênero é determinado a partir da sua referência. Quais são as referências, professor? Ó, os artigos. A, as, o, os, uma, umas e uns. Ok? Exemplo. O hóspede, a hóspede, o paciente, a paciente, entendeu? E assim com outros substantivos. Alguns substantivos a variar o gênero mudam de significado. Exemplo. O rádio é o objeto. O rádio é a estação de transmissão, entendeu? É a mesma palavra, mas muda o artigo. O rádio é esse rádio sim aqui, ó. Que a gente tem em casa, a gente escuta a música. Ou o jogo do papai. Ou a música da mamãe, entendeu? E a rádio é a transmissão. É a estação de música que está passando. Ou a transmissão de um jogo. É chamado de a rádio. Ok? Outro exemplo aqui, ó. A cabeça e o cabeça. O artigo a, a cabeça, é referente à parte do corpo humano, à nossa cabeça. Entendeu? Agora, quando é chamado de a cabeça. A cabeça é referente ao chefe, ao patrão, ao líder. Entendeu? Ó cabeça. A cabeça é a parte do corpo humano. Ok? Há ainda algum substantivo de gênero incerto. Ou seja, nomes que podem ser usados na forma masculina e na forma feminina. E terão o mesmo sentido. No caso, personagem, cólera, sabiá e sucessivamente. A atividade de casa de hoje. Né? Na aula de gramática. Nas páginas 108, 109 e 110. E eu fico por aqui. Tenham bons estudos. Tenham uma ótica terça-feira. E até a próxima aula. Tchau!